Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Então chame por ele Chame por ele E se precisar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade 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 Eu quero intimidade